Olá, eu sou a professora Luciana da disciplina de genética molecular e essa é a aula 4 sobre mutação e reparo do DNA. Bom, a mutação, ela refere-se à alteração em bases do DNA. Essas alterações podem ocorrer espontaneamente nas células durante o processo de replicação do DNA que nós vimos na aula passada e também em decorrência do processo do metabolismo normal das células, mas também as mutações, as alterações nas sequências de bases do DNA podem ser causadas por agentes chamados mutagênicos. Então as mutações são ditas mutações induzidas e ocorrem, claro, se existe um agente mutagênico numa maior frequência do que aquelas mutações que ocorrem espontaneamente nas células. Bom, então as mutações, elas podem ser classificadas em mutações espontâneas, aquelas de ocorrência natural nas células e as mutações induzidas que são em resposta a diferentes mutágenos que estão presentes no ambiente celular, dentro do organismo e também no ambiente externo. E como eu já disse, ela apresenta a frequência mais alta do que as mutações espontâneas, do que as mutações naturais. Agora, por sua vez, as mutações espontâneas são de três tipos. Elas podem ocorrer por erros durante o processo de replicação do DNA, ocorrem lesões espontaneamente, diferentes tipos de lesões espontaneamente que nós vamos abordar e também elas podem ocorrer por elementos genéticos móveis. Os elementos genéticos móveis serão tema da nossa próxima aula. Então, na aula de hoje, dentre as mutações espontâneas, falaremos apenas daquelas ocorridas por erros de replicação do DNA e por diferentes lesões espontâneas nas células. Um dos erros, uma das lesões espontâneas na célula é que as bases nitrogenadas apresentam diferentes formas. Quando essas diferentes formas são as formas imino e heno das bases nitrogenadas, isso faz com que haja um pareamento errôneo com a base na fita complementar. Então, se ocorre essa mudança dita mudança tautomérica das formas das bases nitrogenadas, pode resultar num erro de pareamento com a outra fita, com a fita complementar. Aqui no esquema está mostrando uma forma tautomérica da guanina, que está destacado aqui em vermelho, que é a forma enol. Enquanto a guanina teria que se parear, o pareamento correto da guanina é com uma citosina, essa forma enol da guanina permite que haja um pareamento de uma guanina com uma timina. Então, no processo de replicação do DNA, que é o que está sendo mostrado aqui nessa figura, ao invés da DNA polimerase, acrescentar aqui no lugar onde está a guanina, na fita que ela está sintetizando, acrescentar uma citosina, é acrescentado uma timina. Agora, imagine vocês que depois essa fita gerada, essa molécula gerada com esse pareamento errôneo entre guanina e timina, servirá de molde para síntese de uma nova molécula. Então, essa fita aqui, quando servir de molde para síntese de uma nova molécula, se ela tem uma guanina, mesmo na forma enol, pode ser que a DNA polimerase acrescente a base correta, a base correspondente. No lugar onde está a guanina, na fita nova, no próximo ciclo de replicação, é acrescentado, então, uma citosina. Então, essa molécula aqui não terá nenhuma mutação em relação ao tipo selvagem. Então, ela será como o tipo selvagem. Agora, essa outra cadeia aqui da molécula de DNA, que também serve de molde para síntese de uma nova cadeia na replicação do DNA, tem uma timina aonde era para se ter uma citosina, devido ao pareamento incorreto aqui da forma enol da guanina com essa timina. Quando a DNA polimerase lê nesse local aqui uma timina onde tinha que ser uma citosina, agora ela acrescenta a base complementar da timina, que é uma adenina. Então, já gerou um tipo mutante diferente por causa de tudo iniciou com esse pareamento incorreto aqui da forma enol da guanina com uma timina. Agora, a outra cadeia de DNA aqui, onde não ocorreu essa transição, essa alteração da forma enol da guanina, então não houve um pareamento errado com uma timina. Aqui o pareamento na outra fita foi com uma citosina. Então, agora, no próximo ciclo de replicação, essas moléculas aqui geradas também serão do tipo selvagem. Quando ocorrem, então, esses pareamentos errôneos em função dessa mudança, dita mudança tautomérica, vai resultar, então, em uma transição. O que é uma transição? É uma alteração de uma guanina, perdão, de uma purina por outra purina, ou de uma pirimidina por outra pirimidina. Como a guanina é uma purina e foi alterada, aqui no caso, por uma adenina, então, essa mudança, essa mutação é dita uma transição. Uma transversão seria a alteração de uma purina para uma pirimidina, ou vice-versa. Bom, e como pode ser consertado esse erro gerado pela mudança tautomérica, que é um erro de pareamento no DNA? Nós vimos na aula anterior que a própria DNA polimerase, um diferente tipo de DNA polimerase, tem função no reparo do DNA. Ela tem uma atividade de exonuclease, ela reconhece um pareamento errôneo, quebra aquela ligação entre as bases que estão pareadas erroneamente e, então, se é colocado a base correta naquele local. É o que está mostrando aqui, então, a atividade de exonuclease da DNA polimerase 1 e também da polimerase 3 em Escherichia coli. Eu mostrei as três subunidades principais da DNA polimerase na aula passada e elas, então, são responsáveis aqui por quebrar, que está mostrando o pareamento errôneo entre uma citosina e uma adenina. O pareamento correto seria a que essa adenina está pareada com uma timina. Então, a DNA polimerase tem essa função de reconhecimento de erros de mau pareamento, cliva aqui a ligação fosfodiéster com o próximo nucleotídeo da cadeia e, então, essa citosina que vai ser substituída pela base correta, que é, então, uma timina. Esses mecanismos de reparo do DNA, eles são extremamente eficientes. Bom, qual o outro tipo de sistema de reparo que pode ser empregado para corrigir esses erros de mau pareamento de base, de bases pareadas erroneamente? Existe um outro sistema de reparo, além, então, daquela atividade de exonuclease da própria DNA polimerase, que é chamado reparo geral por excisão. O que acontece é que os sistemas de enzimas reconhecem o erro de pareamento e, ao invés de, como na ação da DNA polimerase, remover somente a base pareada erroneamente, nesse sistema geral por excisão, são removidos um pedaço maior de DNA, uma brecha maior de DNA que circunda, adjacente a base pareada erroneamente. Essa excisão em procariotos, então, é de cerca de 12 a 13 nucleotídeos, obviamente incluindo a base que está pareada errado, e, em eucariotos, essa excisão da fita de DNA é um pouquinho maior, é de 27 a 29 nucleotídeos. Bom, então, depois da remoção desse fragmento de DNA, que contém ali uma ou mais bases pareadas erroneamente, ocorre a ressíntese daquela cadeia, aquele pedaço que foi removido tem que ser sintetizado e sintetizado corretamente pela DNA polimerase. Lembrando que existe ali a outra fita parental que vai servir de molde para a ressíntese desse pedaço e agora uma ressíntese correta, com o pareamento, fazendo o pareamento correto entre as bases. Após a ressíntese, então, do fragmento de DNA que foi primeiramente extraído, tem que haver a ligação entre esse fragmento sintetizado e o restante da molécula. Essa religação é feita pela DNA ligase, que então reestabelece as ligações fósforo de éster entre as bases, entre os nucleotídeos do DNA. Bom, agora com relação às lesões que ocorrem espontaneamente na célula. Uma das principais lesões espontâneas que ocorrem na célula, com uma certa frequência, ocorrem naturalmente, sem ser gerado por nenhum mutágeno, é a depurinação. O que é a depurinação? A remoção das bases nitrogenadas do tipo purinas, que são adeninas e guaninas. O que ocorre é a quebra da ligação, chamada ligação N-glicosídica, que é entre o açúcar, na cadeia polinucleotídica, e a base nitrogenada. Então ocorre uma quebra dessa ligação, chamada ligação N-glicosídica, e ocorre, então, a remoção dessa base nitrogenada, que é uma purina, pode ser tanto uma adenina como uma guanina. Agora, como que faz? Como que o sistema de reparo conserta esse erro de depurinação especificamente? Existem glicosilases, enzimas glicosilases específicas, que reconhecem as bases depurinadas, reconhecem aquele açúcar sem nenhuma base nitrogenada ligada a ele. Então, e aí é recolocado a base, está reestabelecida a ligação N-glicosídica entre o açúcar e a base nitrogenada. Mas esse não é o único sistema possível de consertar um erro de depurinação no DNA. Também o reparo geral por excisão, que falei anteriormente, que remove um certo pedaço do segmento de DNA, que inclui aquela base, aquele pedaço que está depurinado, ocorre a ressíntese daquele fragmento e depois a ligação do fragmento recém-sintetizado com o restante da molécula de DNA. Bom, outro tipo de lesão espontânea que pode ocorrer no DNA, que acaba então gerando a mutação, a alteração de uma base para a outra no DNA, é dita a desaminação. O que é isso? A desaminação. Ocorre, então, a remoção do grupamento amina das bases nitrogenadas. Então, aqui está sendo destacado, em verde, o grupamento amina de uma citosina e nessa desaminação, então, quando ocorre a remoção, ocorre espontânea desse agrupamento na citosina, a citosina é convertida em uracila. Como a uracila não é uma base do DNA e sim uma base do RNA, existem glicosilases específicas que reconhecem essa uracila, que não era para estar ali no DNA. Então, o reparo é feito nisso, porque quando ocorre a desaminação de uma citosina, gera uma base estranha ao DNA. Assim como a desaminação de cada uma das bases nitrogenadas, com exceção da timina, porque a timina não tem grupamento amina, mas a desaminação de todas as outras bases nitrogenadas, acarreta numa base artificial, ou seja, uma base que não faz parte do DNA. Então, existem as glicosilases específicas que reconhecem essas bases diferentes para, então, remoção dessas bases examinadas e colocação, então, de uma base correta, de uma base completa no seu local. Agora, o problema é que, como um mecanismo de regulação da expressão gênica, que veremos em aulas futuras, muitas das citosinas, elas são metiladas. É um processo normal da célula de inativação de alguns genes, ocorre a metilação de diferentes citosinas. E esse é um problema na mutagênese, ou seja, que acaba gerando uma alta taxa de mutação, porque uma citosina metilada, que está mostrando aqui, como eu falei para vocês, que ocorre como processo normal de regulação da expressão gênica nas células. Uma citosina metilada e desaminada não vai gerar uma base artificial no DNA, mas vai gerar uma timina. Como eu falei para vocês, a timina já não tem grupamento amino. Então, como aqui a citosina desaminada, ela é convertida em uracil e tinha uma glicosilase específica que reconhecia essa base que não faz parte do DNA, a citosina metilada, desaminada por sua vez, é convertida em uma base própria do DNA. Então, esses pontos, onde tem citosinas metiladas como processo normal de regulação da expressão gênica, são ditos como os pontos quentes de mutação, ou hotspot de mutação. Porque aí não tem uma glicosilase, uma DNA glicosilase específica para reconhecer uma base artificial no DNA. Porque a timina é uma base do DNA, uma base normal da estrutura do DNA. Então, acaba ocorrendo uma taxa muito grande de mutação nessas regiões onde tem as citosinas metiladas que são, então, desaminadas. Bom, tirando esse hotspot de mutação aqui, quando converte uma base para uma base já existente no DNA, os outros fatores, os outros processos de examinação, de cada base, tem cada uma DNA glicosilase específica que reconhece aquela base examinada e reconhece o erro para a colocação de uma base nova no lugar. Então, esse é um mecanismo que pode reparar a examinação que ocorre nas bases do DNA. E o outro mecanismo, que já vemos falando, é o reparo geral por excisão. Então, o fragmento maior, incluindo a base examinada e removido do DNA, é ressintetizado uma cadeia nova e depois ocorre a integração dessa cadeia nova com o restante da molécula do DNA. Bom, outro tipo de lesão espontânea, essa gerada pelo metabolismo normal da célula, onde são liberados, no metabolismo normal da célula, libera radicais de oxigênio, esses radicais oxigênios causam dano oxidativo no DNA. E essas lesões, então, são chamadas de oxidação de base, que podem ser geradas por mutágenos também, mas também podem ser geradas por um processo pelo metabolismo normal das células. Os radicais de oxigênio livre causam danos no DNA. Pode ser o oxigênio, a água oxigenada e radicais hidroxilas, que são liberados no metabolismo e vão causar danos no DNA. Esses danos podem ocorrer nos nucleotídeos antes mesmo deles serem incorporados na molécula do DNA durante o processo de replicação. Então, as bases nitrogenadas, aquele nucleotídeo na forma trifosfato, antes deles serem incorporados na molécula de DNA durante o processo de replicação, eles podem ser oxidados. É o que está mostrando aqui em azul, na timina, formando, então, um composto chamado timidina glicol, e aqui em verde, esse radical de oxigênio aqui, na guanina, formando um outro composto aqui. Quando ocorre, então, a replicação do DNA, e se a DNA polimerase requerer essa timina glicol aqui, vai haver um bloqueio da replicação. Então, se a DNA polimerase, em vez de pegar uma timina sem estar oxidada, pegar uma timina glicol, a partir daí não será mais inserido nenhum nucleotídeo, ou seja, a replicação do DNA não vai continuar. Agora, quando gera, né, essa guanosina oxidada aqui, vai haver um pareamento errôneo da guanina com uma adenina, quando, na realidade, o pareamento correto seria da guanina com uma citosina. Mas a incorporação dessa guanina oxidada aqui pode promover, então, um pareamento errôneo entre purina com purina. E isso, então, vai resultar numa mutação dita transversão, ou seja, de uma purina, que é uma guanina, para uma timina, que é uma pirimidina. E as transversões, então, são uniões, né, entre bases nitrogenadas de cadeias polinucleotídicas antiparalelas que são desfavoráveis energeticamente. É muito mais desfavoráveis uma ligação aqui dessa de uma purina com uma outra purina. Bom, existem, né, então, os mecanismos de reparo também para danos oxidativos no DNA. Isso antes, né, dessas bases oxidadas serem incorporadas na molécula de DNA. Esses radicais superóxidos, então, podem sofrer a ação de uma enzima chamada superóxido de smutase, que, por sua vez, converte o radical oxigênio em água oxigenada e a água oxigenada, então, vai sofrer a ação de uma outra enzima chamada a catalase, chamada de catalase, que vai reverter o peróxido de hidrogênio, a água oxigenada, em água. Então, esse mecanismo de reparo vai ocorrer antes que ele cause algum dano no DNA, antes que a base possa ser danificada e, sendo danificada, seja, então, incorporada na molécula de DNA. Ou, então, quando ocorre aquela oxidação da guanina, convertendo ela em 8-oxi-de-guanina, existe um produto de um gene específico, que é do gene chamado multi-T, que converte a forma trifosfato da guanina na forma monofosfato da guanina. Aí, mesmo que ela esteja oxidada, ela nunca vai ser incorporada na molécula de DNA durante o processo de replicação, já que a DNA polimerase requer a forma trifosfato do nucleotídeo. Na forma monofosfato, que foi convertida a guanina oxidada pelo produto do gene multi-T, ela não será, essa base oxidada não será incorporada no DNA, porque ela está, então, na forma monofosfato. Qual o sistema de reparo, então, que é empregado? Agora, não antes da replicação. E se essa base oxidada já foi incorporada durante o processo de replicação, ou houve oxidação de uma molécula de DNA já replicada, existe algum mecanismo de reparo para esse erro? Existe. O VE, ou aquele reparo que nós já havíamos comentado com vocês, é o reparo por excisão de base, então, removido por atividade exonucleais da própria DNA polimerase, e o reparo geral por excisão, né, remove um fragmento maior de DNA, preenche com a ressíntese utilizando a outra fita parental como fita molde para a replicação desse pedaço removido do DNA, e depois a ligação desse pedaço ressintetizado com o restante da molécula. Ou, pode, que é o que está mostrando aqui, né, aqui está mostrando uma depurinação, não tem base aqui, e aqui o processo reparo geral por excisão, foi removido não só o segmento que estava sem a base nitrogenada, mas um segmento maior do DNA. Utilizando a outra cadeia, a outra fita, é recém sintetizado um segmento molde, e depois esse segmento aqui, ele é unido no restante da molécula pela DNA ligase. Bom, esses danos por oxidação também podem ser removidos por remoção direta, principalmente aquelas lesões de O, da guanina oxidada, pelo produto de dois genes, o multi-M e o multi-Y. Então, está aqui mostrando uma guanina oxidada, está mostrando aqui a ligação com o oxigênio, ela estava então pareada com uma citosina, o gene, o produto do gene, perdão, multi-M, pode simplesmente remover diretamente essa guanina oxidada da molécula do DNA. E aí, então, é acrescentada uma base sem estar oxidada. Ocorre, então, o reparo. Ou, quando, né, o produto, vamos dizer assim, esse reparo pelo gene multi-M falhou, e ocorre, então, na replicação do DNA, como eu disse, essa guanina oxidada pode ser pareada erroneamente com uma adenina, ou seja, com uma outra purina, o produto do gene multi-Y reconhece, agora, esse pareamento errado, esse pareamento errado da guanina oxidada com uma adenina, e remove, então, a adenina desse local. Ela coloca uma citosina no local e ainda dá tempo de voltar à ação do gene multi-M, dele reconhecer essa guanina aqui oxidada e removê-la, substituí-la pela uma guanina, então, que não está oxidada. Bom, mas como eu falei para vocês, as mutações ocorrem tanto espontaneamente nas células, mas elas também podem ser induzidas por uma série de agentes mutagênicos ambientais. E é claro, que essas mutações ocorrem, induzidas por agentes mutagênicos, ocorrem uma frequência muito maior do que as mutações que ocorrem espontaneamente nas células. Bom, existem especificidade de ação do mutágeno, alguns mutágenos agem, alteram, danificam o DNA de uma determinada maneira, e os mecanismos de indução pelos mutágenos podem ser classificados nesses três tipos. Os mutágenos podem entrar no lugar de uma determinada base do DNA durante o processo de replicação, ao invés da DNA polimerase inserir um nucleotídeo regular da célula, ela insere, então, esse mutágeno no local do DNA, pode, então, causar, esses mutágenos podem causar um mau pareamento específico entre bases nitrogenadas, ou eles podem simplesmente danificar a base, né, quando isso ocorre aqui, o mecanismo de reparo é muito mais difícil de ocorrer, né, quando a base está danificada. Bom, então, com relação, né, àquele primeiro, aquela primeira mutação induzida que refere-se ao agente mutagênico se incorporar no lugar de uma base nitrogenada, de uma base regular do DNA, nós temos, né, um exemplo desse mutágeno que é 5-bromo-uracila. A 5-bromo-uracila é uma análoga da timina, então, ela entra no lugar da timina durante o processo de replicação do DNA. A consequência disso é que essa forma ionizada da 5-bromo-uracila que teria, né, se ela é análoga da timina, teria que parear com uma adenina, mas ela pode resultar em um mau pareamento com a guanina, né, então, gerando um mau pareamento de bases, esse tipo de mutação induzida. Agora, existe mecanismo de reparo, né, para esse tipo de mutação induzida que provoca que, então, se incorpora no lugar das bases regulares do DNA? Tanto existe, tanto a atividade de exonuclease do DNA que reconhece aquele erro de mau pareamento e remove especificamente aquela base que está pareada erroneamente no DNA ou aquele reparo geral por excisão. Não só a base que está pareada erroneamente é removida da molécula de DNA, mas um segmento um pouco maior, utiliza-se a outra fita como molde para ressíntese desse fragmento e depois a ligação do fragmento recém-sintetizado com o restante da molécula. Bom, algumas bases, alguns agentes mutagênicos podem gerar então um mau pareamento específico entre bases. Exemplos desses mutagênicos é a nitroguanidina e o EMS que é o etilmetano sulfonado. Qual é a ação desses agentes mutagênicos no DNA? Eles adicionam grupamentos acil nas bases nitrogenadas. Então aqui está mostrando a guanina regular e aqui uma guanina com um grupamento acil que é o que está sendo destacado em verde. Então uma guanina acilada ou seja em que esse mutageno adicionou esse grupamento acil poderá parear erroneamente com uma timina enquanto uma guanina normal pareia com uma citosina essa guanina aqui acilada ela então pode promover resultar no pareamento errado com uma timina do mesmo jeito uma timina acilada que como resultado da ação do EMS pode resultar no mau pareamento da timina com uma guanina então em vez da timina parear com uma adenina essa timina acilada ela vai parear erroneamente então com uma guanina causando então aqui nos casos a transversão de um par CG para um par AT e aqui de um par TA para um par CG qual o sistema de reparo então que pode consertar esse erro de mau pareamento específico causado por dois tipos nós temos dois tipos de agentes mutagênicos nesse tipo de mutagênese primeiro remoção direta da lesão ou seja existe algumas aciltransferases que reconhecem aqueles agrupamentos acis que estão extras nas bases nitrogenadas e removem esse agrupamento acil para uma própria um próprio aminoácido da enzima então ele tira o agrupamento acil da base nitrogenada do DNA e acrescenta esse agrupamento acil no aminoácido da própria enzima dessa ciltransferase que é a cisteína um outro possível reparo para esse tipo de erro do DNA gerado por um agente mutagênico seria a própria atividade exonuclease da DNA polimerase e também o reparo geral por excisão são possíveis então de reparar esses erros de mau pareamento específicos causados por agentes mutagênicos agora eu disse para vocês no começo das mutações induzidas que quando ocorre um dano na base é mais difícil esse erro é mais difícil de ser reparado um exemplo de um mutágeno que danifica a base que aí então ele acaba impedindo a continuidade da replicação do DNA é aquele causado pela indução por luz ultravioleta a luz ultravioleta ela pode fazer com que timinas adjacentes ou seja timinas em sequências na sequência de polinucleotídicos do DNA unam-se então ocorre uma fusão de timinas adjacentes esse tipo de fusão não é uma base de duas timinas não é uma base regular do DNA então quando ocorre a separação das cadeias polinucleotídicas para a síntese de uma nova cadeia durante a síntese do DNA a DNA polimerase não reconhece aquelas duas timinas fundidas então não ocorre a continuidade da replicação do DNA a partir daquele ponto então aqui está mostrando duas timinas no DNA sob a ação da luz ultravioleta essas duas timinas adjacentes acabam sendo fundidas resultando no que é chamado de fotodímero de timina alguns organismos possuem uma enzima chamada fotoliase que somente na presença de luz branca ou seja tem que estar dia ela consegue desfazer essa união das duas timinas adjacentes né mas como é um mecanismo que só alguns organismos possuem devem haver outros agentes que podem reparar esse erro dos fotodímeros de timina não só aqueles baseados em fotoliase já que ela não é uma enzima amplamente distribuída entre os organismos bom então quais são os mecanismos possíveis de reparo dos danos causados pela luz ultravioleta ou seja que danifica uma base no DNA a fotoliase mas como eu já disse ela não é amplamente distribuída nos diferentes organismos apenas alguns organismos levedura inseto em drosófila essa fotoliase foi detectada ou pode haver um reparo após a replicação do DNA algum sistema que acione depois da replicação do DNA a DNA polimerase então pula essa base que ela não reconhece continua a replicação e depois do processo de replicação pode haver o reparo desse tipo de erro no DNA aqui então está mostrando um reparo pós replicação no DNA aqui está mostrando aquela lesão pode ser por exemplo o fotodímero de timina percebam vocês que aqui está vendo a replicação do DNA que está representado em azul claro a DNA polimerase pulou saltou essa lesão aqui e continuou a replicação do DNA após a lesão como a outra fita que está servindo de molde para síntese de uma outra cadeia polinucleotídica não tem a lesão no mesmo local então o que acontece um sistema pós replicação do DNA remove da fita da outra fita molde remove essa sequência e cola ali naquele local em que a DNA polimerase pulou saltou porque ela não conseguia continuar a replicação lendo aquela base que não faz parte do DNA e agora como é que vai ser preenchida essa região aqui da outra fita que está servindo de molde para síntese de uma nova aqui como é que vai ser preenchida essa brecha aqui agora a fita que já foi sintetizada serve de molde para esse pedaço que ficou faltando aqui que foi removido para reparar a lesão na outra fita então lembrando que essa cadeia aqui é exatamente complementar a essa por isso que esse segmento de DNA pode ser removido daqui e ser acrescentado na fita nova na fita que estava sendo recente sintetizada porque esses fragmentos são idênticos em sequência e são complementares a essa região lesionada aqui agora um outro sistema que pode ocorrer se ocorre mais em bactérias ou seja em procariotos é chamado de sistema SOS quando existe algum tipo dessa lesão que a DNA polimerase não reconhece a base não consegue acrescentar nenhuma base correspondente àquela base danificada então é gerado desencadeia esse sistema SOS em que são inseridos quaisquer bases nitrogenadas independente de qual seria a sequência original daquela base daquele segmento de DNA então são inseridas várias bases aqui e depois tem que ser requerido obviamente algum outro mecanismo de reparo do DNA para reparar essas bases que foram inseridas aleatoriamente aqui apenas para que a replicação do DNA pudesse prosseguir bom qual que é a eficiência para que esse sistema de reparo pós replicação seja eficiente dentro da célula precisa primeiramente haver um reconhecimento desses erros onde a replicação parou porque a base está danificada precisa ver também a distinção do que é a fita molde e do que é a fita nova para não consertar o erro onde ele não tinha então precisa saber se parou de sintetizar aqui nesta fita o erro então estava na fita molde na fita que estava servindo de modelo para a síntese de uma nova e então pode tem que ocorrer depois a excisão a remoção desse erro e o reparo colocando no lugar a base correta ou a base sem estar lesionada bom existem outros tipos de agentes mutagênicos que podem danificar bases além da luz ultravioleta outros tipos seriam então a radiação ionizante o raio-x o raio-gama são agentes altamente mutagênicos que aumentam e muito as taxas de mutação de um organismo exposto a esses agentes eles podem gerar radicais superóxidos no DNA que nós já comentamos lá que pode ser uma lesão ocorrida espontaneamente mas a radiação ionizante também pode gerar aumentar a frequência de radicais superóxidos e nós já vimos quais são os mecanismos de reparo do DNA que podem promover o reparo de radicais superóxidos o reparo por detoxificação ou seja antes mesmo que aquela base oxidada seja incorporada na molécula de DNA durante o processo de replicação ou um reparo de excisão por glicosilase que reconhece especificamente aquela base que está oxidada remove somente a base que está oxidada substituindo por uma sem oxidação e o reparo geral por excisão não só a base que está oxidada mas um segmento maior do DNA é removido ressintetizado e ligado ao restante da molécula ou a remoção direta por lesões de O onde o gene multitele reconhece uma base incorporada no DNA uma guanina oxidada no DNA e remove essa guanina substitui por outra ou a ação do gene multi então que quando essa guanina oxidada ela se pareia erroneamente com uma ademina o produto do gene multi reconhece aquele pareamento de G com A errado e remove aquela ademina dando tempo para a ação do gene multite novamente para que ele remova aquela guanina oxidada e substitua por uma guanina sem lesão outro mecanismo além de gerar radicais superóxidos a radiação ionizante também pode resultar em depurinação então a depurinação pode ocorrer espontaneamente nas células mas ela é incrivelmente aumentada em face desses agentes mutagênicos aqui das radiações ionizantes o raio-x e o raio-gama mesma coisa o sistema de reparo acionado para a depurinação reparo por excisão de bases por glicosilases que reconhecem então que aquele açúcar não está ligado a nenhuma base nitrogenada e a base então a ligação eniglicosídica é reestabelecida ou reparo geral por excisão agora um dano maior nas bases que essa radiação ionizante pode causar são as quebras cromossômicas aí esses danos são irreversíveis uma vez que a sequência de DNA foi quebrada ela não consegue se religar ao restante da molécula então isso aqui é um erro irreversível que não tem reparo bom existem outros ainda agentes mutagênicos que causam danos nas bases do DNA por exemplo a aflatoxina B1 que é produzida por um fungo esses fungos que crescem em cereais que são armazenados por longos tempos a aflatoxina vai gerar sítios apurínicos e também bases nitrogenadas no DNA então está mostrando aqui a aflatoxina agindo se ligando com uma guanina no filamento de DNA fazendo com que ela perca a sua ligação com o açúcar do nucleotídeo então causando um evento de depurinação isso aqui a aflatoxina ligada diretamente causando então a depurinação dessa guanina bom quais são então os sistemas de reparo para depurinação sistema de reparo por detoxificação quando essa aflatoxina causar a oxidação das bases nitrogenadas por excisão de bases por glicosilases no caso de serem gerados sítios apurínicos ou então aquelas enzimas aqueles produtos gênicos específicos que reconhecem as guaninas oxidadas por exemplo e o reparo geral por excisão que remove não só a base danificada mas uma sequência maior do DNA remoção direta das lesões GO como já havia explicado pelos genes multi-M e multi-Y o sistema SOS aquele que a DNA polimerase ela pula aquela região que ela não reconhece não tem nenhum pareamento específico de base para aquela base danificada e então são inseridas bases aleatoriamente ali é para que a replicação continue e depois outros mecanismos de reparo tem que vir então a mudar alterar essas bases que foram inseridas aleatoriamente simplesmente para que a replicação continuasse esse sistema SOS ele preferencialmente na adenina coloca onde tem a depurinação ele coloca uma adenina mas às vezes a depurinação foi de uma guanina de uma outra purina da guanina então ele sempre vai gerar transversões de pares GC para pares TA essa era a aula de hoje sobre mutação e reparo do DNA a próxima aula então serão sobre os elementos genéticos móveis ou transposão bom estudo Música 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 Música